Calma, minha flor, tá tudo bem. Tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, você vai se tratar da bem, minha flor, você vai, tô dizendo, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Oi, tá tudo bem. Tá tudo bem? Oi Tá tudo bem, minha fofa Tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem Tchau. Tchau.